Boa noite, aqui é Gustavo Bebiano, hoje é dia 13 de novembro de 2019. A minha manifestação aqui é por conta de duas acusações que me foram feitas hoje, de acordo com a imprensa e de acordo com o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança e de outros parlamentares do PSL, duas acusações que me foram feitas pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. A primeira acusação seria no sentido de que eu teria atrapalhado todos os vice-presidentes que ele teria escolhido, que ele queria para a chapa dele, eu teria atrapalhado porque no fim da linha eu tinha planos ocultos de ser o candidato a vice-presidente da República. E a segunda acusação, igualmente leviana e grave, foi no sentido de que eu teria fabricado um dossiê contra o hoje deputado Luiz Felipe, um dossiê envolvendo fotografias em orgias gay e brigas de rua, agressões a mendigos e outras coisas surreais, inacreditáveis desse tipo. Então eu estou me manifestando aqui, veementemente, em primeiro lugar, para dizer que isso é uma mentira, uma mentira deslavada. O presidente da República, se disse isso, eu não ouvi da boca dele em lugar nenhum, mas acredito nos deputados do PSL, se o presidente disse isso, o presidente mais uma vez falta com a verdade, da mesma forma que faltou com a verdade quando disse lá atrás, no início do ano, que não tinha conversado comigo, quando tinha conversado comigo três vezes, da mesma forma que faltou com a verdade recentemente agora nessa questão toda interna do PSL, quando afirmou que não estava participando, nem falando com ninguém, nem fazendo pressão, quando na verdade estava, e mais uma vez o senhor presidente falta com a verdade ao inventar e distorcer uma história que ele sabe que não é verdadeira. Uma coisa é a pessoa se enganar, se induzir da erro, se confundir, e outra coisa completamente diferente é a pessoa afirmar fatos que ela sabe que não são verdadeiros. Isso me parece muito grave, é no mínimo uma leviandade, me acusar de fabricar um dossiê contra qualquer pessoa. Então eu gostaria de desafiar o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, a comprovar, aprovar essa mentira, tá certo? Eu gostaria que o presidente tivesse a coragem de dizer isso olhando nos meus olhos, que tanto ajudei, fui leal, correto o tempo inteiro, fiz das tripas coração para ajudá-lo a chegar à presidência da República. Não satisfeito em ser desleal e se esquecer do passado, parece que o senhor presidente tem um prazer sórdido em acusar as pessoas e denegrir a sua imagem. Então, meu caro Luiz Felipe, fica aqui, como eu já tinha dito para você anteriormente, fica aqui a minha afirmação de que os fatos não foram esses. Hoje, o deputado Luiz Felipe foi uma das pessoas escolhidas, na verdade, houve quatro possibilidades de indicação para a vice-presidência. A primeira foi o senador Magno Malta, todo mundo sabe que o próprio senador Magno Malta desistiu da sua candidatura e preferiu disputar a reeleição para o Senado. Eu não tive nada a ver com isso. A segunda tentativa foi o general Heleno, que por pertencer a outra sigla partidária, essa sigla partidária não autorizou o general Heleno a disputar, a entrar na chapa do Jair Bolsonaro como seu vice, e por isso ele também não disputou, e eu também não tenho nada a ver com isso. A terceira pessoa foi a professora Janaína Pascoal. Eu me dediquei muito, muito, muito de corpo e alma para que a professora Janaína Pascoal fosse a vice-presidente da República, a candidata, porque eu acreditava, como continuo acreditando, na sua correção, no seu caráter e, acima de tudo, no seu patriotismo. Então, eu me dediquei muito até o último instante para que a professora Janaína Pascoal fosse a escolha para compor a chapa. Até por questões eleitorais, eu tinha convicção de que se a Janaína fosse a vice do Jair, a eleição estaria ganha no primeiro turno. Infelizmente, também esse casamento acabou não acontecendo, não foi possível. E eu voltei a cogitar o nome, eu cogitei o nome do general Mourão, a quem eu já tinha procurado por conta própria anteriormente, minha preocupação com a cidade do Rio de Janeiro. Eu entendi que o general Mourão seria um excelente candidato ao governo do estado do Rio. E, contra a vontade do Jair Bolsonaro, procurei o general Mourão, tentei convencer o Jair a aceitar o general Mourão. O general Mourão acabou não vindo para o PSL, também não aconteceu. E, depois, nesse momento de vice-presidência, eu tornei a falar o nome do general Mourão, que não foi aceito pelo Jair naquele momento, ele entendeu que não era o nome. E eu e o hoje deputado Juliano Lemos, da Paraíba, lembramos, então, do conhecido príncipe, o hoje deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Recomendamos o nome do Luiz Felipe, mais uma vez. O Luiz Felipe veio ao Rio de Janeiro, fizemos aqui duas ou três conversas. E, no penúltimo dia, o último dia para a indicação da chapa, o TSE, era domingo, dia em que seria realizada a convenção do Diretório de São Paulo. Então, ficou combinado que o anúncio ao público seria feito no domingo, em São Paulo, do Luiz Felipe, como vi, candidato a vice. E a formalização, a parte documental, seria registrada no sábado, um dia antes. E assim foi feito. A documentação foi assinada pelo Jair, foi assinada por mim, enquanto presidente interino do PSL, foi assinada pelo próprio Luiz Felipe, foi tudo ok. A documentação encaminhada no início da tarde de sábado para o TSE, com toda a agilidade, tudo direitinho, tudo bonitinho. Pois bem, quando estava tudo ok, já com registro no TSE, tudo bacana, toco o telefone na madrugada de sábado para domingo, na minha casa, às quatro e meia da manhã, era o Jair Bolsonaro me avisando que tinha recebido um dossiê entregue a ele por um delegado federal, que eu não sei quem é, em conjunto com um coronel do exército, que eu também não sei quem é. E o Jair me disse ao telefone, eu acordei atordoado, não esperava aquela ligação, e ele disse que nesse dossiê tinham fotos do Luiz Felipe participando de festas gay, bailes de máscara gay, etc. Além de um envolvimento com gangues de briga de rua, que agrediam mendigos, enfim, uma história tão baixa, tão surreal, tão esquisita, eu acordei atordoado com aquele negócio, príncipe, vice-presidência da república, suruba, gay, príncipe, enfim, eu me compus, levantei, o Julián Lemos, hoje deputado federal da Paraíba, estava na minha casa hospedado, porque nós íamos no domingo cedo para a convenção de São Paulo com o Jair, eu levantei, passei o telefone para o Julián, e o Jair Bolsonaro falou isso, exatamente isso que eu estou dizendo, para o Julián, contou para o Julián, do tal dossiê, e disse que provavelmente não seria mais o príncipe, e que ele estava conversando com o Mourão, né? A gente tomou aquilo, um susto, fomos para o aeroporto, quando chegamos no aeroporto, o Jair estava em pé, na calçada, com os seguranças, em frente ao aeroporto, e quando nós chegamos ele falou, em caráter definitivo, que não seria mais o príncipe, eu questionei ainda, ainda falei, mas capitão, o senhor não acha que essa decisão tomada de forma tão açodada, tão assim, corrida, de supetão, de última hora, o senhor está convencido, o senhor está convicto do que o senhor está fazendo, o senhor não acha que talvez o general Mourão e o senhor fiquem uma chapa muito militarizada, e que isso comprometa os votos, né? durante a eleição, ele me deu três socos no peito, com toda a força, e disse assim pra mim, confia, porra, confia! Confia ou não confia? Eu falei, confio, capitão. Ela falou, então liga agora pro príncipe, né? Ele chamava o Luiz Felipe de príncipe, liga pro príncipe e avisa que não vai ser mais ele. E eu ainda falei assim, eu, capitão, uma porra, vai me dar essa missão? Aí ele falou assim, vai para a raio, liga lá, missão é missão. Aí eu e o Julián ligamos em conjunto, falamos com o príncipe, ele ficou bastante aborrecido, né? Eu expliquei pra ele, tentei contornar, tentei ser um máximo diplomata que a situação permitia, e disse pra ele que a escolha do vice era uma questão personalíssima do Jair, e que ele tinha decidido dessa maneira, se sentia mais confortável em ter o general Mourão como vice, porque, enfim, era um colega de farda, né? E ele preferiu dessa forma. O príncipe mostrou alguma contrariedade, até se manifestando no sentido de que achava que eu estaria atrapalhando, e eu disse pra ele, olha só, daqui a uma hora a gente está em São Paulo, aí na convenção do PSL, você procura o Jair e fale com ele, ouça da boca dele, o que eu estou te falando aqui, você, enfim, vai ter essa oportunidade. Nós chegamos à convenção de São Paulo, eu me lembro que ele ainda tentou cercar o Jair, o Jair se esquivando, saiu fora, se esquivou da responsabilidade, né? Que era dele, de conversar com o príncipe, e o tempo passou, logo depois veio a facada, né? Sei lá, um mês depois, 20 dias, não me lembro bem, passou um tempinho, veio a facada, o Jair está internado no Einstein, em São Paulo, eu estou num restaurante embaixo, recebo uma mensagem via WhatsApp de alguém encaminhando uma entrevista que o Luiz Felipe deu à revista Cruzoé. Naquela época ele deu uma entrevista com o Fígado, Leviana, fez acusações graves, né? E eu entrei em contato, tentei entrar em contato imediatamente com ele pra avisá-lo até que eu iria processá-lo, pela fala que ele fez à revista Cruzoé. Ele não me atendeu, eu mandei uma mensagem de voz, eu tenho isso tudo registrado, uma mensagem de voz dura, mandei pra ele, e como ele não atendia, eu me lembrei do Carlos. Eu me lembrei que o Carlos tinha uma relação boa com ele, subi pro quarto do Jair, onde tava o Carlos, peguei o Carlos pelo braço, puxei, mostrei a matéria da Cruzoé, puxei o Carlos pra fora do quarto, no corredor do hospital tinha um quartinho assim, tipo uma rouparia, entrei com o Carlos nessa rouparia, e fiz o Carlos ligar pelo telefone dele, Carlos, para o príncipe, no Viva Voz. E nesse momento eu tive a oportunidade de falar tudo isso que eu tô falando aqui, que é a verdade, eu falei pro príncipe, e quando eu acabei, eu disse assim, Carlos, que eu não queria que o príncipe, o Luiz Felipe, ficasse com raiva de mim por uma coisa que eu não tinha feito, né? Aí eu falei, ô Carlos, você tem alguma ressalva a fazer disso que eu acabei de contar aqui? Tem algum detalhe que tenha fugido a realidade? E o Carlos foi obrigado a dizer pro príncipe que era aquela verdade, porque ia falar o quê ali na minha frente, tá certo? Eu tava com boa fé, achei que o Carlos também estivesse, e naquele momento, por uma questão de harmonia, né? Manter a harmonia do grupo, do partido, eu deixei pra lá, o príncipe ficou de fazer uma retificação nessa matéria, coisa que não aconteceu, ele fez lá uma, passou o pano lá nas redes sociais dele, e pra que a coisa acalmasse, e eu deixei passar. Só que agora, eu não vou deixar passar, né? Agora, tendo em vista que o próprio presidente da república, que sabe que os fatos não são esses, como é que ele tem a coragem de dizer em público, pra vários deputados do PSL, e pro próprio príncipe, que ele queira pedir desculpas, problema dele. Agora, dizer que eu montei dossiê, presidente, eu gostaria que o senhor olhasse nos meus olhos, nos meus olhos, eu quero ver se o senhor tem coragem de olhar nos meus olhos, e dizer isso olhando pra mim. Eu acho que o senhor tem que se lembrar de tudo que eu fiz pelo senhor, e de tudo o que o meu grupo fez pelo senhor. Agora, o seu mandato não lhe outorga poderes pra atacar as pessoas e denegrir a imagem das pessoas, como o senhor tem feito. Então, o senhor me desculpe, eu não aceito, fica aqui o meu desafio, até eu gostaria, sabe do quê? De passar por um detector de mentiras, eu, senhor. Eu de um lado, e o senhor do outro. Vamos ver quem é um mentiroso? Vamos ver quem é um mentiroso? Eu gostaria, tá aqui feito o desafio, quero ver se o senhor aceita. Luiz Felipe, não fui eu que fiz dossiê contra você não, meu amigo, tá bom? Tenho nada contra você, nunca tive, tá certo? E o presidente está faltando com a verdade. Abraço a todos. E o senhor? E o senhor?